Futebol é um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui. Todos apoiando a grande Vecchia Senhora do futebol italiano. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Milton, de certa forma dá pra gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Mas é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols pra você lá, Milton. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Agora é a vez de Mictarian. Passe, vem a batida. Entrou, entrou. Bela tabela por ali com uma bola bem trabalhada, especialmente o último passe do Pelegrini. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo, já tá perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Fez o lançamento pra frente. Metida de bola por cima. Passe por cima. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Tava bem colocado. Metida de bola ali pro companheiro. Recebeu em boa posição. Para mim, a falta foi bem clara. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Morata. Morata. Acelerou bem a jogada por ali. E volta a bola pro goleiro. Mandou lá pro ataque. Abriu o jogo lá na direita. Lançamento por entre a defesa. Pelegrini. Mandou dali mesmo. Gol! Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá. Chugou! Gol! E o jogo esquentou de novo. Será que dá pra dar? Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil pra fazer um gol com muita tranquilidade pra quem sabe finalizar, pra quem sabe concluir e executar as rodelas como antes. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só no gol. Um gol pra dar confiança. É manter o ritmo e tentar o empate. E o empate ainda persiste. Lava ela pela lateral. De bala. Chutão pra frente. Ronaldo procurou alguém ali na frente. A defesa conseguiu afastar. Vai daí! Perdeu! Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Meteu ali pela esquerda. Ele vai bater no lateral. Desarmou o adversário e saiu com ela. Espinazola. E ele perdeu o domínio da bola. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Chegou na marcação e recuperou a bola. Karsdorf. Bola enfiada pelo meio da defesa. Morata. Morata. Tá descendo ali pela esquerda. Morata. Preparou o canudo. Depesaça! A metida de bola pela direita. Bola enfia a batida. O time conseguiu, empatou e agora uma passada. Ficou de cara pro gol, botou pra dentro com categoria. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente pra deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram pra tomar outro gol. Eles já correram atrás do empate. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. Empate da dona loja. Mictarian. Mandou por cima. Pelegrini. Meteu no meio da defesa. Que grande oportunidade. O jogador entrou na corrida. Na hora certa recebeu um belo passe. Sorreu na hora de concluir a jogada. Chegou bem. Recuperou a bola. Vem o passe. Imagina só se ele fura essa bola. Apita o árbitro. Vem da primeira etapa. Dois gols pra cada lado. Apita o árbitro. Começou o segundo tempo. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Passe pra frente. Ronaldo. A metida de bola. Vem a batida. Defendeu. O homem é uma parede. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Do jeito que deu, ele rebateu. Mandou um chute. Opa. Se ele acerta como ele queria, hein. Quase, Milton. Só no bato palma, porque se não, caiu com o controle. A metida de bola pra frente. Trata. E a defesa afasta o perigo. Espina sola. Opa. Falta dele ali. Não tem discussão. Tentou o passe. O goleirão mandou lá pra frente. Ronaldo. Victoriano. É, Mauro. O time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, meu doutor. Porque sabe que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal pra uma equipe se defender. Cobraram o escanteio curto demais. Espina sola cruza. Lá vem o tiro. Jogou na frente pra ver o que dá. Mandou um balão lá pra frente. Pastore. Recebe Pastore. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. É lateral. Smalling. Mictarian. Mictarian. Harcourt. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Garsdorf. Inverteu o lado da jogada. Espina sola. E... Tentou a metida de bola. Espina sola. Meteu pelo alto. Chocou. Gol. E eles recuperam a liderança. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Com um belíssimo chute. Com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer o clube certo. Entra na área e arrasteia na área da conclusão. Isso é comum. Mas pra ele não foi, não. Bela demonstração de habilidade e categoria. E eles estão ganhando por um gol. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Chegou. Acerta. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Chiellini. Ele mandou a bola pra frente. Lançamento por entre a defesa. Chegou pra isolar a bola. Que tava passeando ali pela defesa. Ele chegou de carrinho. O Juizão não rolou e falou. Segue o Ju. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. E acaba arrumando a cara. Mandou a bomba. Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. Depois do gol sorrido, eles acordaram. Tem que manter esse pique pra cima. De bala. Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Olha o chute. Pegou mal demais. E o time parte em contra-ataque. Abatida. Impediu o ataque adversário. Mandou a bola pro ataque. Vem a batida. Onda. Vai dar. Gol. O jogo estava terminando. Eles conseguiam buscar um bate. Sobrou no bate-redate. Ele não pensou em duas. Fim de partida.